E se eu te dissesse que, em um futuro não tão distante, você pudesse escolher exatamente como será seu filho? Não só o cabelo, os olhos ou a cor da pele, mas também a inteligência, a criatividade, até o jeito de ser e o talento para alguma coisa. Imagine, um filho que nunca se cansa de aprender, que tem facilidade com idiomas, ou que tem uma empatia natural para entender as pessoas ao redor, parece coisa de filme, né? Mas já existem tecnologias e estudos que podem tornar isso possível, e isso está muito mais perto do que você imagina. Um grupo de cientistas e geneticistas já está testando formas de editar genes para evitar doenças. Só que a pergunta que fica é, e se eles começarem a escolher características melhores para os bebês? Será que isso é um avanço incrível, ou uma linha perigosa que estamos prestes a cruzar? Mas pense comigo, se você pudesse garantir que seu filho fosse mais saudável, mais inteligente, ou até mais feliz, será que você não faria isso? Agora imagine o impacto disso para a sociedade. Seriam todos filhos perfeitos? Ou perderíamos algo essencial, como a diversidade, a surpresa da vida, a beleza das imperfeições? O que você escolheria para o seu filho se pudesse controlar tudo? Essa é a história que estamos acompanhando agora, de pessoas que enfrentam essa escolha pela primeira vez. Escolher o futuro de uma vida será um privilégio ou uma responsabilidade que pode virar um pesadelo? Fique comigo para entender o que está por trás dessa possibilidade que está mudando tudo. Porque quando você pode escolher quem seu filho será, a pergunta que sobra é, até onde você iria?